Luciana Gimenez também quis falar com o TV Fama sobre Silvio Santos. Oi, galera do TV Fama, sou eu, a Luciana, e eu tô aqui hoje pra falar um pouquinho do Silvio Santos. As minhas memórias do Silvio são memórias muito antigas, na época que eu era criança, pra começar, e ele sempre fez parte da televisão brasileira, e eu dava muita risada com ele. Depois, mais tarde, quando eu entrei pra televisão, eu tive a oportunidade de ir no programa dele tantas vezes, e eu adorava ir no programa do Silvio, era sempre uma aventura. Eu sempre fui muito espontânea, então todas as vezes que eu ia no Silvio, ele me deixava muito à vontade pra fazer o que eu quisesse, pra falar o que eu quisesse, porque ele era assim. E por ser assim, ele começou um modelo de televisão completamente diferente. Era um modelo que não era engessado, era um modelo que as pessoas falavam o que pensavam, tirava sarro, pegava no pé. O Silvio sempre foi muito agradável e muito leve. Comigo, eu só tive momentos muito, muito especiais com ele. Eu me sentia à vontade, ele brincava, falava que eu cruzava a perna assim, que eu cruzava a perna daquele outro jeito, ele sempre brincava e me pegava de surpresa. E ele não gostava, às vezes eu me lembro, eu fiquei aqui lembrando, quando eu prendi o cabelo, ele brigava comigo, falava que não gostava, e era muito óbvio que ele gostava de cabelo solto. Muito engraçado, Silvio. Eu acho que hoje é um dia que temos que prestar homenagem e as minhas condolências à família do Silvio, às filhas dele, que eu gosto muito. Mas a gente tem que celebrar a vida desse homem alegre, divertido, especial. Ele vai fazer muita falta, apesar de deixar um legado enorme, nunca vai ser esquecido. É uma pessoa que sempre vamos ter como marco da televisão brasileira. O Silvio foi uma pessoa incrível e que de coração foi muito, muito especial na minha vida profissional. Então, está aqui a minha homenagem. Vou deixar as minhas sinceras condolências à família e dizer que o Silvio nunca vai ser esquecido.